A Tocadesc já nasceu para um mercado global, é mais fácil quando isso já está no ADN, desde o início? Bem, eu diria que agora parece mais fácil, mas no início é muito difícil. De facto, nós tivemos que nascer, pela forma como nós crescemos, nascemos em São Francisco nos Estados Unidos e em Portugal ao mesmo tempo, e isso nos primeiros anos foi muito difícil. Naturalmente uma empresa com poucos recursos, naturalmente uma empresa que estava a crescer no mercado com competidores gigantes, portanto foi muito duro. Olhando para trás e para a posição onde isto nos levou, criou-nos todas as capacidades e as competências que precisávamos ter para agora poder competir no mercado global. Portanto, quem sobrevive nesse caminho fica mais forte. De que forma é que estarem presentes nos Estados Unidos, estarem presentes nesse mercado, que é tão difícil de lá entrar, mudou a vida da vossa empresa? Olha, em várias formas, eu diria que a primeira foi dar-nos acesso a uma rede de inovação muito forte que existe em Silicon Valley, que existe em São Francisco, e isso traz parceiros, traz clientes, clientes que começaram connosco muito pequeninos e que eles cresceram imenso e nós crescemos com eles também, portanto estamos dentro desse ecossistema, é ótimo. Deu-nos também algumas competências, conhecimento na nossa área, na área de cloud, na área de as a service, que nos Estados Unidos, bem, foi onde se inventou a área e nós em Portugal temos ótimo talento de engenharia, não existia essa cultura desse saber, portanto aprendemos também esse conhecimento. Eu diria por último o mercado, portanto o facto de estarmos no mercado nos Estados Unidos, que é um mercado gigante, portanto internacionalizar a partir dos Estados Unidos é sempre diferente internacionalizar a partir de Portugal, pela escala. O que é que faz a TalkDesk? O que é que é a TalkDesk? Bem, é uma pergunta. A TalkDesk faz um sistema de contact center as a service, ou seja, é uma plataforma tecnológica, é um software, que quando liga para um contact center ou quando manda um chat ou um SMS ou o que for, portanto há um sistema que identifica quem é que está a contactar e depois vai decidir o que é que faz com esse contacto. Isso pode ser muito simples, que é a entrega a um agente, ou pode ser muito complexo, que é o que é que eu quero saber quem é o melhor agente para receber esta interação. O que é que é isso do melhor agente? Bem, depende do seu histórico, depende do seu perfil, depende da minha estratégia de enquanto empresa tratar os meus clientes, portanto toda essa lógica, toda essa inteligência de perceber qual é a melhor forma de eu conseguir gerir os meus clientes, as pessoas que tomaram a decisão de me contactar, isso é o que nós fazemos. Por último, quais é que são as características transversais a todas as empresas que querem ou que estão no mercado global? Bem, eu acho que tem que haver alguma tolerância a risco, não são um mercado global, um mercado muito, por definição, muito complexo, estamos a falar de mercados, algumas geografias podem correr bem, outras podem correr menos bem, temos que ter uma mente aberta e perceber que não somos donos da verdade, temos que ouvir os nossos clientes, eles têm quase sempre razão, portanto, quando nós percebemos que o nosso produto não está a conseguir ser comercializado ou o cliente não estamos a vender tanto quanto estamos à espera, porquê? Há alguma razão, às vezes são coisas pequenas, são coisas locais, são necessidades que nós temos de localizar, de adaptar o produto para cada uma das regiões. Por último, temos que saber trabalhar com culturas diferentes e isso implica também termos uma grande multiculturalidade dentro da empresa, ter alguma tolerância a formas diferentes de trabalhar. Conseguir fazer isto tudo em crescimento, claro, é um desafio grande, mas eu diria que quem tiver estas características base terá uma boa parte do sucesso.